Olá, eu sou o Thiago Lopes, diretor do Instituto Farol e especialista em autismo precoce. E hoje vou falar um pouco sobre transparência no tratamento das crianças com autismo. Um dos princípios que nós temos tentado trabalhar aqui no Farol é a transparência no tratamento das crianças com autismo. Existe ainda no Brasil uma tendência muito forte de muitos profissionais de não darem acesso aos pais ao conteúdo da intervenção. Não permitir que os pais assistam à intervenção, fazer intervenção de porta fechada sem que os pais vejam o que está sendo feito. Isso é um problema muito grande em relação à transparência, mas também em relação à generalização dos ensinos que estão sendo feitos. Muitos pais reclamam aqui no Farol que tem outros profissionais ou que tiveram profissionais que não permitiam que os pais assistissem às supervisões, às formações e até mesmo às sessões de intervenção. Então, uma forma que a gente tem tentado utilizar para resolver esse problema é Primeiro, todas as nossas sessões de intervenção são abertas para os pais. Seja através de observação direta dentro da sala, seja através de observação por espelho espião, que a gente tem implementado o máximo possível aqui no Farol, ou seja através da gravação da sessão completa dentro de um site que registre aí a sessão. Então, a gente grava essa sessão e disponibiliza para os pais. Então, essa transparência, ela é muito importante para que os pais tenham tranquilidade de saber como que está sendo o tratamento dos filhos. E se existir alguma situação em que a criança fica irritada, que a criança brigue, que a criança chore, os pais têm que ser suficientemente instruídos para compreender o que você está fazendo. E nós, como profissionais, temos que ter a transparência necessária e a competência necessária para sermos capazes de expor o nosso trabalho, de mostrar o que estamos fazendo, ter a tranquilidade de abrir a nossa sessão para que os pais possam ver como está sendo a estimulação, como está sendo a frequência de estimulação. Então, esse é um princípio muito importante. As pessoas estão muito acostumadas a fechar, às vezes, a sua própria prática e não dar visibilidade para os pais. E isso gera muita, muita angústia, muita ansiedade, muita insegurança nos pais. Um outro aspecto importante em relação à transparência é o acesso aos pais dos dados relativos ao tratamento. Eu já vi muitos pais que não têm acesso ao plano de intervenção da criança, que não têm acesso às avaliações que foram feitas da criança, que não têm acesso às folhas de coleta de dados da criança. E muitos pais, na verdade, reclamam que o tratamento das crianças não tem avaliação contínua, não têm reavaliações, não têm medidas de atraso de desenvolvimento, de taxa de aprendizado, não têm coleta de dados, muitas vezes não têm nem mesmo um plano de intervenção estruturado. Como que um profissional consegue dar transparência em relação ao progresso e aos resultados do seu trabalho se não estão sendo feitas medidas que permitem ele avaliar esse progresso da criança? Como que o profissional dá transparência em relação à eficácia do tratamento oferecido se o pai não tem acesso a esses resultados? Então, aqui no Farol, a forma com que a gente encontrou para resolver isso é todos os pais têm acesso a um software onde nós fazemos a avaliação e as reavaliações da criança. Nesse software tem um gráfico que mostra o progresso da criança desde o início do tratamento até os dias atuais. Tem também uma tabela que mostra a taxa de aprendizado da criança em cada esfera do desenvolvimento, deixando claro para os pais que se a taxa de aprendizado está inferior a 100%, quer dizer que ele ainda está acumulando atrasos em relação às crianças típicas, apesar do tratamento. Se essa taxa está acima de 100%, quer dizer que ele está reduzindo os atrasos em relação às crianças típicas. Isso dá muita transparência e os pais também têm acesso, através do software, ao plano de intervenção, às folhas de coleta de dados digitais, então eles são capazes de ver se os dados estão sendo coletados, com qual frequência estão sendo coletados, se a criança está avançando ou não em cada um dos objetivos. Então tudo isso aumenta ainda mais a transparência do tratamento. Um outro aspecto importante é não só dar acesso às sessões de intervenção e à coleta de dados, mas também às sessões de supervisão, juntas às assistentes terapêuticas. Muitas sessões de supervisão acontecem a portas fechadas, às vezes sem nem mesmo o supervisor ver um vídeo da criança. Supervisão de assistente terapêutico, somente com assistente terapêutico contando como as coisas estão indo, não é suficiente. Porque o assistente terapêutico não tem experiência suficiente para julgar das necessidades específicas da criança. Ele não tem ainda conhecimento clínico suficiente para tomar decisões, para identificar problemas mais profundos e mais complexos. Então o supervisor tem que fazer uma supervisão presencial ou através da gravação das sessões completas, em que ele dê o feedback, em que ele dê essa retroação diretamente para o assistente terapêutico, para que ele possa realmente saber exatamente o que está sendo corrigido e por quê. Mas essas supervisões também devem ser disponibilizadas para os pais. O acesso aqui no farol para as nossas supervisões é sempre aberto para os pais. Todos os pais têm o direito e tem um link que eles recebem para que eles possam acessar as reuniões que nós fazemos para discutir os progressos, as dificuldades, as mudanças de estratégia de intervenção. E essa transparência, mais uma vez, é um dos fatores de sucesso no tratamento. Porque isso garante que os pais também ouçam dicas que vão permitir que ele também ajude em casa. Os pais também ouvem quais são as dificuldades do filho e conseguem muitas vezes dar ideias em relação a como trabalhar com aquela criança. A gente pode até ser especialista em autismo, mas nós precisamos sempre lembrar que o especialista nas crianças são os próprios pais, que convivem com elas dia a dia. Então, gente, transparência é a palavra de hoje. Transparência em relação ao tratamento para que todos possam ver o que está sendo feito e como está sendo feito. Transparência em relação à coleta de dados, aos planos de intervenção. Transparência em relação à eficácia do tratamento. E, finalmente, transparência em relação às supervisões das assistentes terapêuticas. Transparência para permitir que os pais vejam como os assistentes estão sendo orientados e como está sendo orientado o tratamento da criança. Se você acha que essas dicas te ajudaram de alguma forma, compartilhe com as outras pessoas para que elas possam também saber um pouco mais sobre transparência no tratamento das crianças com autismo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário. Você, hoje, tem acesso a essas informações no tratamento da sua criança? Será que não vale a pena conversar com as pessoas que hoje oferecem o tratamento para que a gente possa melhorar a transparência, caso isso ainda não aconteça? Pense um pouco nisso. E vamos sempre tentar melhorar cada vez mais a transparência do trabalho que a gente faz. Muito obrigado pela sua participação e até breve. Obrigado.